O Plano Brasil Sem Miséria agora disponibiliza informações detalhadas sobre as ações desenvolvidas em cada estado e município. Os dados já podem ser acessados em links específicos no site do plano. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, as novas ferramentas permitem que os cidadãos acompanhem melhor as políticas públicas do Brasil Sem Miséria na cidade em que vivem e também contribuem para melhorar a gestão dos governos estaduais e municipais. A iniciativa, considerada inovadora, já foi premiada por dar maior transparência às ações do governo federal. De Brasília, Ana Gabriela Salles.